Tudo sobre o 5G, a nova forma de se conectar. Qual é a diferença do 5G para o 4G? O 5G é muito mais do que uma evolução da tecnologia, como foi do 2G para o 3G e do 3G para o 4G. Isso era muito mais do que um aumento de velocidade. Por sua característica de baixa latência, um tempo de resposta de milissegundo e maior transporte de dados, será possível realizar atividades remotas em maior escala, com precisão e sem atrasos, como cirurgias à distância e controle produtivo por realidade virtual. Outra grande diferença é a alta densidade de dispositivos, que podem estar conectados ao mesmo tempo por quilômetro quadrado. Para mais informações, acesse conexis.org.br